Tu passou aí duas temporadas convivendo com lesões, na temporada passada jogou poucos jogos. Como tu tá se sentindo pra essa temporada e também a expectativa com essa nova diretoria, a chegada de reforços, a expectativa pra esse 2023? Obrigado. Bom, me sinto muito bem. Zero bala, como falam aqui. Fiz tudo a pré-temporada, joguei agora, joguei os jogos de treino, sem problema nenhum. Me sinto muito bem, só pensando e com vontade de jogar, só isso. Kahneman, boa tarde. É impossível não abordar com você o assunto e o efeito do Luiz Soares até agora no Grêmio. A gente viu aí na terça-feira essa grande festa que fez o torcedor por conta do título e também muito pelos três gols do Soares. Como é que tem sido ali a convivência com ele no vestiário e também na importância de levar os outros jogadores também a ter um nível alto de competitividade no elenco? A chegada de um jogador como ele, com a trajetória que ele tem, motiva todo mundo, motiva o torcedor. Também tem chegado os outros jogadores que a torcida também gosta muito, que são algumas apostas muito boas e não só o torcedor, mas também portas adentro, está todo mundo com ar novo. E estamos todo mundo treinando para tratar de dar o melhor para o Grêmio, não? E se ainda nos jogos os atacantes vão bem, fazem gol, jogam bem, mientras os atacantes jogam bem e fazem gol, é o melhor que pode acontecer para o time. Então, torço para que todos os nossos atacantes, não só o Luiz, sino o Ferreira, o Diego, todo o resto, faça os melhores jogos possíveis, porque isso quer dizer que o Grêmio vai ter resultados muito positivos. Kahneman, foram muitas contratações, uma mudança praticamente total da fotografia do elenco, time titular em relação ao ano passado, enfim. Mas os dirigentes sempre fazem a referência de que te consideram a primeira contratação da temporada, que a tua manutenção, a tua renovação foi muito importante. Acho que é a primeira vez que a gente conversa contigo pós-renovação, essa nova renovação, né? Como é que foram essas conversas? Teve algum momento que tu imaginou que poderia, teu destino poderia ser outro, poderia deixar o clube? Como é que foi essa tratativa para que você permanecesse? Sim, são como todas as negociações. Há momentos em que um não parece que está dentro, momentos em que parece que um não está fora. É assim, é os tempos do clube, os tempos do jogador. Por sorte, os dois tempos continuam no mesmo caminho. A relação esta, tanto para o clube como para mim, é muito positiva, como para mim e para a minha família. Eu tenho um apreço muito grande por este time. Eu me sinto muito bem aqui. E, graças a Deus, esse caminho continua recto. E eu estou muito feliz de ter ficado e vou dar o meu melhor para tratar de, cada vez que eu entro em campo, dar o melhor para o torcedor, porque ele merece. Kahneman, a gente sempre conversa com você, você é bastante honesto aqui, fala para a gente o que está pensando, o que está vendo. Eu queria saber de você o que mudou de uma gestão para outra, com essa gestão nova, se o Grêmio melhorou da temporada passada para essa, com essa nova gestão. E, por favor, tira para a gente uma dúvida, que quando você foi erguer a taça ao lado do presidente, a imagem mostra que você sai e deixa a taça para o presidente. O que aconteceu ali? Nada, não acontece nada. São coisas normais. Se esta diretoria é melhor ou pior que a outra, vamos ver agora, no transcurso dos meses e dos anos, que aprender... Eu sempre opinei que com a camisa do Grêmio não se brinca. As oportunidades são poucas e quase nulas para quem botar essa camisa e quem entrar dentro do campo tem que se matar. Não tem tempo, num time grande como o Grêmio não tem tempo para mais nada. Então, eu sempre opinei o mesmo e vou continuar opinando o mesmo. Desejo a maior das sortes para a diretoria atual. Eu vou dar tudo de mim para o clube estar o mais alto possível com essa diretoria, com a que for. Assim que, de minha parte, 100% dentro do clube, pensando no clube e tratando de cada jogo dar o melhor. Caramã, boa tarde. Tu falou sobre sorte agora, uma palavra importante para, de repente, tu jogar de novo com o Jeromel. Parece que está faltando sorte para os dois. Ou um está fora, ou o outro está fora. A gente sabe que o Bruno Alves está dando conta do recado, está jogando bem desde o ano passado. Mas já conversou com o Jeromel sobre isso. Está faltando sorte para a gente jogar junto? Acontece, tem muitos jogos, não importa os nomes, quem entrar no campo tem que dar o melhor. Seja o Jeromel, eu, o Bruno, qualquer um dos dois, o Bruno, ou até o Natan. Quem entrar no time tem que dar 100% e quem está fora tem que torcer para dar certo também, porque se o Grêmio ganha, todo mundo ganha. Kahneman, boa tarde, tudo bem? Bem, aproveitando um pouco dessa pegada de falar de Jeromel e tal, agora tem dois companheiros novos, o Fábio e o Reinaldo. Eu queria que tu falasse um pouco dessa parte de trás, dessa responsabilidade de vocês de cuidar, de salvaguardar a defesa do Grêmio, junto com esses novos reforços. Como é que está sendo o entrosamento e o trabalho de vocês com essas novidades que chegaram? O trabalho acho que está sendo muito bom. São jogadores que já têm uma experiência, uma baita experiência, então o único que uno sempre trata é dar o melhor e tratar de ir jogo a jogo, dia a dia, tratar de se entrosando mais, conhecendo mais e tratar de optimizar os funcionamentos de cada um. Até agora está sendo tudo muito bom. Tomara que continue desse jeito agora no estadual. Sobre o Soares, tu já falou que o grande jogador e todos os jogadores gostariam de sempre estar atuando em lado de grandes estrelas como ele. Tu fez parte recente da Conquista Libertadores, Copa do Brasil, e tem esse marco como ídolo também do clube, principalmente. A volta do Renato, para a gente falar um pouco. O que ele colabora para vocês que participaram junto com ele dessas conquistas e para ajudar esses novos jogadores que chegaram a também se tornarem ídolos da torcida? Obrigado. Renato é o maior ídolo do clube. Isso não tem nenhuma dúvida e a presença dele aqui faz com que todo mundo fique positivo, se empolgue, traz boas lembranças, além do trabalho que ele faz. Acho que o Renato é um treinador que sempre trata de dar todas as ferramentas para o jogador, trata de deixar o jogador à vontade e sempre quer o melhor para o clube. Então, isso, sumado à sua competência como treinador, acho que faz com que tudo seja mais fácil. Não sempre dá certo, porque é impossível ter 100% de efetividade, mas isso é o que eu posso falar dele. Acho que vai trazer uma confiança e uma vontade superior e vai unir as partes, torcida, parte de futebol, parte de dirigência, vai unir todo mundo que sempre tem que ser assim, desse jeito. Kahneman, tudo bem? Boa tarde. Você falava dos novos companheiros, e entre esses novos companheiros deu uma aumentada na roda do mate. Além do Suárez, chegou o Cristal, do Carbagio, jogadores como tu vêm de um país vizinho. Mas o que eu quero te perguntar é sobre a adaptação. Você já passou por isso, veio de um país vizinho e teve que se adaptar ao Brasil e ao futebol brasileiro. A gente vê pelo Campas o quanto é importante uma adaptação. Ele talvez tenha brigado um pouco com isso no início e aí o futebol dele também não ser dentro de campo. O quanto que você está usando a sua experiência, o seu tempo de Brasil também já, para ajudar na adaptação desses jogadores estrangeiros que vieram, e que vieram como tu de um país vizinho, que tem algumas tradições muito próximas da nossa, como esses três que eu citei, Suárez, Cristal, do Carbagio. Está perto deles? Está orientando eles nesse sentido? Olha, aí capaz que teríamos que falar individualmente, não é Luiz? Um cara que jogou, se não lembro mal, na Inglaterra, na Espanha, sabe como se adaptar, tem muita experiência. O Uruguai, na minha opinião, não conozco muito, mas pelo que escutei, tem muitos costumes muito parecidos aqui, o mesmo que aqui, a fronteira com a Argentina, então por aí é mais fácil, se toma mato, se toma chimarrão, se come churrasco, talvez o Campas de Colômbia, não sei se sejam as culturas muito parecidas, mas ele está fazendo tudo por se adaptar, e é um nome do grupo, eu sempre trato de precisar, as dúvidas, os bairros, onde há lugar, e essas coisas que você pode ajudar, mas aqui o clube inteiro sempre ajuda muito os estrangeiros, e acho que desde o clube dão todas as ferramentas para o jogador se sentir a vontade aqui dentro. Kaneman, boa tarde. Boa tarde. Aproveitando essa questão dos estrangeiros, o Grêmio chegou a um excesso de estrangeiros, e na última segunda-feira a gente ouviu do doutor Paulo Kalefi sobre a possibilidade do Grêmio tentar uma naturalização tua, ele até falou que é uma situação complicada e tudo mais, mas como é que seria para ti essa possibilidade? Claro, tem a tua cidadania e tudo mais, mas como é que tu enxergaria? Seria possível para ti, se colocar à disposição do Grêmio, tentar uma naturalização? Obrigado. Sei lá, a verdade é que nunca pensei nisso, não sei as questões burocráticas, sei lá, não sei. Tendria que ver os prós e os contras, isso não é uma decisão fácil. Problema não teria, mas tem que ver. Tem que ver os prós e os contras e a situação. Mas nunca falaram comigo, nunca pensei, assim, que veremos no futuro o que aconteça. Bramã, muito por conta do efeito, o Soares, a gente vê o torcedor do Grêmio com a autoestima renovada, a festa que fizeram na terça-feira na Arena. Enquanto ídolo do clube, um jogador identificado, o quanto te deixa feliz ver o torcedor assim? E o quanto esse torcedor vai ser importante também nos desafios dessa temporada? A verdade é que me deixa muito feliz ver a Arena desse jeito, sendo o primeiro jogo do ano de local, votando quase 50 mil pessoas, isso não é para qualquer um. Então se mostra o poder, o amor e a paixão do torcedor do Grêmio. A verdade é que o que acaba de fazer, há uns ou dois dias atrás, é muito importante. E o jogador enche de vontade de ir no mesmo caminho, né? De que cada um que entrar no campo tem que dar recado e tem que estar na altura da torcida e da mostra de comprometimento e carinho que fez agora no último jogo. Acho que é por aí. Boa tarde, Kahneman. Tu chegou a mais um título com a camisa do Grêmio, esse é o teu 12º título, 12 títulos. Eu gostaria de te perguntar se tu poderia considerar o Grêmio o time da tua carreira, até mais que o São Lourenço, né? Talvez que também tu conquistou uma Libertadores. Obrigado. Você poderia dizer que sim, por que não? O que passa é que em São Lourenço eu estive desde os oito anos até os 23, por aí. Ou seja, são muitos anos também. Ou seja, vendo conquistou uma Libertadores, um campeonato. Então, talvez como profissional, se seja o Grêmio, claramente. Agora, por trajetória e os tempos que estive aí, o São Lourenço também tem parte do meu coração. Não vou mentir. Aqui eu quero que o torcedor do Grêmio goste de mim por como é o jogo, não por o que eu falo. Então, são os dois clubes muito importantes para mim. Boa tarde, Kahneman. Daquele elenco vitorioso de 2017, ficou o Renato como treinador, tu e o Jeromel. O Jeromel, ano passado, nessa mesma posição aí, falou que não tinha como comparar o elenco de 2017 com o elenco do ano passado. Com esses novos reforços, o Grêmio, tu acha que tem condições de ter um elenco tão forte como tinha em 2017? Estamos em janeiro. Em janeiro, não? É muito difícil, muito impossível responder essa pergunta. Tomara que sim. Tomara, o que todo mundo deseja. O que sim, pelo menos, temos que ter a mesma vontade, o mesmo foco e o mesmo comprometimento entre nós. Os treinos estão sendo muito bons, todo mundo está treinando sério, todo mundo é muito profissional. Então, acho que por agora, pelo começo, acho que vamos pelo bom caminho. Obrigado, Valter. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Boa tarde. Obrigado.